A paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária Hoje já é 29 de setembro de 2022 e nós vamos ler já o segundo dia do Novo Testamento E nós vamos entrar numa parte muito famosa do Novo Testamento que é o Sermão do Monte A pregação de Jesus e nós vamos ler ele uma parte hoje e uma parte amanhã Então diz assim o Sermão do Monte no capítulo 5 Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a uma encosta do monte e ali sentou-se Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence Felizes os que choram, pois serão consolados Felizes os humildes, pois herdarão a terra Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus Felizes os que têm coração puro, pois serão chamados filhos de Deus Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito Alegrem-se e exultem, porque grande, porque uma grande recompensa os espera no céu E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam Pois já não serve para nada Vocês são a luz do mundo É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto Pelo contrário, ela é colocada num pedestal De onde ilumina todos que estão na casa Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar Para que todos as vejam E louvem seu Pai que está no céu Aleluia Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas Vim cumpri-los Eu lhes digo a verdade Enquanto o céu e a terra existirem Nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá Até que todas as coisas se cumpram Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento E ensinar outros a fazer o mesmo Será considerado o menor no reino dos céus Mas aquele que obedecer a lei de Deus E ensiná-la Será considerado grande no reino dos céus Eu os advirto A menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei E dos fariseus Vocês jamais entrarão no reino dos céus Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não mate Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém Para estar sujeito a julgamento Quem xingar alguém de estúpido Corre o risco de ser levado ao tribunal Quem chamar alguém de louco Corre o risco de ir para o inferno de fogo Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo E se lembrar de que alguém tem algo contra você Deixe sua oferta ali no altar Vá, reconcilie-se com a pessoa E então volte e apresente sua oferta Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal Acertem logo suas diferenças Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz E o juiz a um oficial E você seja lançado na prisão Eu lhes digo a verdade Você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo Ensino sobre o adultério Vocês ouviram o que foi dito Não cometa adultério Eu, porém, lhes digo Que quem olhar para uma mulher com cobiça Já cometeu adultério com ela em seu coração Se o olho direito O seu olho direito o leva a pecar Arranque-o e jogue-o fora É melhor perder uma parte do corpo Que ser todo ele lançado no inferno E se a mão direita sua o leva a pecar Corte-a e jogue-a fora É melhor perder uma parte do corpo Do que ser todo ele lançado no inferno Também foi dito Quem se divorciar da esposa Deverá conceder-lhe um certificado de divórcio Eu, porém, lhes digo Que quem se divorcia da esposa Exceto por imoralidade A faz cometer adultério E quem se casa com a mulher divorciada Também comete adultério Vocês também ouviram o que foi dito A seus antepassados Não quebre seus juramentos Cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor Eu, porém, lhes digo Que não façam juramento algum Não digam Juro pelo céu Pois o céu é o trono de Deus Também não digam Juro pela terra Pois a terra é onde ele descansa os pés E não digam Juro por Jerusalém Pois Jerusalém é a cidade do grande rei Nem sequer digam Juro pela minha cabeça Pois vocês não podem tornar branco ou preto Um fio de cabelo sequer Quando disserem sim Seja de fato sim Quando disserem não Seja de fato não Qualquer coisa disso Além disso Vem do maligno Vocês ouviram o que foi dito Olho por olho Dente por dente Eu, porém, lhes digo Que não se oponham ao perverso Se alguém lhe der um tapa na face direita Ofereça também a outra Se você for processado no tribunal E lhe tomarem a roupa do corpo Deixe que levem também a capa Se alguém o forçar a caminhar Uma milha com ele Caminhe duas Dê a quem pedir E não volte as costas A quem quiser tomar emprestado De você Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeie seu inimigo Eu, porém, lhes digo Ame os seus inimigos E orem por quem os persegue Desse modo vocês agirão Como verdadeiros filhos de Deus Que está nos céus Pois ele dá luz do sol Tanto aos maus como a bons E faz chover tanto sobre os justos Como os injustos Se amarem apenas aqueles que os amam Que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos Fazem o mesmo Se cumprimentarem apenas seus amigos Que Estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso Portanto, sejam perfeitos Como o perfeito é seu pai Ensino sobre O auxílio aos necessitados Capítulo 6 Tenham cuidado Não pratiquem suas boas ações Em público Para serem admirados Por outros Pois Não receberão A recompensa de seu pai Que está nos céus Quando ajudarem Alguém necessitado Não façam Como os hipócritas Que tocam trombeta Nas sinagogas E nas ruas Para serem elogiados Pelos outros Eu lhes digo a verdade Eles não receberão Outra recompensa Além dessa Mas Quando ajudarem Alguém necessitado Não deixem que A mão esquerda Saiba O que A direita Está fazendo Dêem sua ajuda Em segredo E seu pai Que observa Em segredo Os recompensará Quando vocês orarem Não sejam Como os hipócritas Que gostam de orar Em público Nas sinagogas E nas esquinas Onde todos Possam vê-los Eu lhes digo a verdade Eles não receberão Outra recompensa Além dessa Mas quando orarem Cada um vá Para o seu quarto Fecha a porta E ora Seu pai Em segredo Então Seu pai Que observa Em segredo Os recompensará Ao orar Ao orar Não repitam Frases vazias Sem Parar Como fazem Os gentios Eles acham Que Se repetirem As palavras Várias vezes Suas orações Serão respondidas Não sejam Como eles Pois seu pai Sabe exatamente Do que vocês Precisam Antes mesmo De pedirem Portanto Orem Da seguinte forma Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Dá-nos hoje O pão Para este dia E perdoa E perdoa Nossas dívidas Assim como Perdoamos A nossos Devedores E não nos deixe Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Seu pai Celestial Os perdoará Se perdoarem Aqueles que pecam Contra vocês Mas Se vocês Se recusarem A perdoar Os outros Seu pai Não perdoará Seus pecados Quando jejuarem Não façam Como os hipócritas Que se esforçam Para parecer Tristes Desarrumados Afim de que as pessoas Percebam Que estão jejuando Eu lhes digo A verdade Eles não receberão Outra recompensa Além dessa Mas quando jejuarem Penteem o cabelo E lavem o rosto Desse modo Ninguém notará Que estão jejuando Exceto Seu pai Que sabe O que vocês Fazem em segredo E seu pai Que observe Em segredo Os recompensará Não ajuntem Tesouros Aqui na terra Onde as traças As ferrugem Os destroem E onde ladrões Arrombam Casas E os furtam Ajuntem Seus tesouros No céu Onde traças E ferrugem Não destroem E onde ladrões Não arrombam Nem furtam Onde seu tesouro Estiver Ali também Estará Seu coração Seus olhos São como uma lâmpada Que ilumina Todo o corpo Quando os olhos São bons Todo o corpo Se enche de luz Mas Quando os olhos São maus O corpo Se enche De escuridão E Se a luz Que há em vocês É na verdade Escuridão Como é profunda Essa escuridão Ninguém pode Servir a dois Senhores Pois odiará um E amará o outro Será dedicado a um E desprezará o outro Vocês não podem Servir a Deus E ao dinheiro Por isso Eu lhes digo Que não se Preocupem Com a vida Diária Se terão O suficiente Para comer Beber Ou vestir A vida Não é mais Que comida E o corpo Não é mais Que a roupa Observem Observem Os pássaros Eles não plantam Nem colhem Nem guardam alimentos Em celeiros Pois seu Pai Celestial Os alimenta Acaso vocês Acaso vocês Acaso vocês não são Muito mais valiosos Que os pássaros Qual de vocês Por mais preocupado Que esteja Pode acrescentar Ao menos Uma hora A sua vida E por que Se preocupar Com a roupa Observem Como crescem Os lírios Do campo Não trabalham Nem fazem roupas E no entanto Nem Salomão Em toda sua glória Se vestiu Como eles E se Deus Veste Com tamanha Beleza As flores Silvestres Que hoje Estão aqui E amanhã São lançadas Ao fogo Não será Muito mais Generoso Com vocês Gente de Pequena fé Portanto Não se Preocupem Dizendo O que vamos Comer O que vamos Beber O que vamos Vestir Essas coisas Ocupam O pensamento Dos pagãos Mas seu Pai Celestial Já sabe Do que vocês Precisam Busquem Em primeiro lugar O reino De Deus E a sua Justiça E todas Essas coisas Lhes serão Acrescentadas Portanto Não se Preocupem Com o amanhã Pois o amanhã Trará Suas próprias Inquietações Bastam Para hoje Os problemas Deste Dia Aleluia Esta é a palavra Do Senhor Para hoje Neste dia 29 de setembro Deus abençoe Você Em nome De Jesus Lembra Nós estamos No Novo Testamento Convide alguém Para ler a Bíblia Junto conosco Aproveita que a gente Está começando Seria muito bom Que ele lesse O Novo Testamento Conosco Você tem alguém Para convidar? Tem? Convide essa pessoa Compartilha com ela E se precisar Eu te mando também O plano de leitura Em PDF Eu tenho ele aqui A pessoa pega Para ler Uma benção Lá no meu Telegram No meu Instagram Também eu publico Essas informações Deus abençoe Fique na paz E até amanhã